Tranquem as portas, fechem as janelas, atente-se com ruidos, os nados, grunhidos, respiração ofegante, passos pesados e agito de cachorros, pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens Olá amigos fascinados por lobisomens, hoje como especial de Semana Santa, eu vou apresentar um novo relato ocorrido no Parque Santiler, na cidade de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul, palco de muitas aparições de lobisomens e assombrações. O relato é dos anos 2000, confiram agora. O cemitério Parque Santiler Situado no município de Viamão, o cemitério Parque Santiler fica diante do famoso Parque Santiler, mais conhecido pelo número de aparições e assombrações que os visitantes frequentadores relatam se depararem ou terem alguma espécie de avistamento. Quando esse cemitério foi criado, alguns anos atrás no município de Viamão, alguns velórios aconteciam nas madrugadas e coisas estranhas aconteceram nessas madrugadas nas quais as pessoas eram veladas. E, às vezes, alguns familiares, às vezes, ficavam nas capelas e, às vezes, alguns saíam para tomar um café ou fumar fora do ambiente. E essas pessoas relatavam voltas estranhas correndo pelos campos, pelo Campo Santo do cemitério. Então, certa noite, aconteceu um velório no mesmo e era um senhor de idade que estava sendo velado. Sua grande parte da família fez as honras fúnebres durante o dia e os amigos mais chegados ficaram de madrugada para fazer a última despedida do velho amigo que, outrora, em vida, compartilhou de muitos momentos com eles. Então, era bem digno que eles ficassem a velar o corpo nessa madrugada. Antônio, que era um dos amigos do seu basto, já estava no local desde a manhã. Então, lá, por umas duas horas da manhã, resolveu sair para tomar um cafezinho que tinha levado em uma térmica e fumar um cigarro. Ele pensou, vou dar uma esticada, dar uma caminhada, porque passei o tempo todo sentado e as minhas pernas não aguentam mais. Eu vou tomar um pouco de ar, fumar um crivo e vou dar uma esticada nas pernas. Então, saindo da capela, começou a caminhar entre as árvores, fazia uma bela noite, bem iluminada, uma noite de luar. O céu estava bem estrelado. E, na época, algumas sepulturas ficavam abertas. As covas ficavam abertas, esperando futuros sepultamentos. Então, ele viu um movimento estranho, a uns 20, 30 metros da sua frente, no meio do campo. Tinha uma das covas que estava acompanhada de outras três ou quatro, mas uma em geral, em específico, a terceira cova central, dela estava sendo jogado maços de terra. Ele parou, olhou, pensou que seus olhos estavam pregando uma peça, mas viu que estavam sendo jogada terra para fora, estavam jogando terra para fora dessa sepultura aberta. E ele pensou, que estranho, será que tem algum coveiro trabalhando esse horário? Não é possível. Duas horas da manhã passada. E aquela terra era jogada de forma frenética para fora. Como se tivesse alguém cavando, mais do que já estivesse cavado. E ele pensou, Bom, eu sei que a gente não deve ser curioso, mas vou me aproximar e ver o que está acontecendo. Então, à medida que foi se aproximando, o coração começava a bater mais forte. E a sua respiração se tornava muito ofegante. Quando ele chegou a uns dois metros da sepultura, pulou em cima dele um imenso cachorro negro que da cintura para baixo parecia estar com sarma. Esse cachorro que pulou na direção dele chegou a acertar uma das patas na perna na perna dele começou a caminhar em círculos em volta da sepultura rosnando muito e ele pensou que diacho é isso? Onde é que saiu esse cachorrão? E ele, então, não tinha o que jogar no cachorro para se defender porque esse fazia a volta na sepultura como se quisesse cercá-lo para, num momento de descuido, atacá-lo, né? Ele seria atacado por esse animal. Então, tinha uma sepultura recentemente coberta. Ele pegou uma pequena coroa que estava nessa sepultura que mais lembrava um arranjo natalino e seu instinto seu instinto de defesa o fez tocar aquela pequena coroa no animal que acertou no focinho do bicho se desmanchando uma parte dela. O animal enfurecido pegou a coroa com a sua boca e começou a balançar de um lado para o outro a despedaçando enquanto o animal começou a fazer isso ele correu para dentro correu em direção à capela palmejando a entrada dentro da capela que estava a uns 30, 40 metros da sua frente e o grande animal começou a correr atrás dele o acompanhando quase a entrada da capela na entrada da capela ele não viu um grande tapete e caiu um tombo na entrada da capela quase derrubando esquivo que estava alguns passos à sua frente os outros dois amigos que estavam lá sentados conversando perguntaram o que houve o homem e ele nossa um baita de um cachorro veio na minha direção e tentou me atacar eu saí para fumar um cigarro e vi que tinham algumas covas abertas e na terceira delas estavam jogando terra para fora e eu pela curiosidade me aproximei e fui ver antes de chegar na entrada da cova me deparei com um imenso cachorro que saltou na minha direção sujou até minha calça com terra aí mostrou a calça suja de barro e ele começou a fazer voltas em volta da sepultura para me atacar e eu com o intuito de afastá-lo peguei uma pequena coroa e joguei nele ele estraçalhou a coroa e nesse momento que ele estava entertido estraçalhando a coroa de repente para me assustar eu aproveitei e corri e ele logo vem em seguida atrás de mim me acompanhando até aqui a entrada por pouco não me pegou eu acredito que era um lobisomem só pode nessas paragens aqui cachorro daquele tamanho quase do tamanho de um homem D4 era quase do meu tamanho imagina de pé aí descreveu a aparência do animal um grande cachorro negro pelagem escura e ele contou para os amigos que não conseguiram segurar o riso e ele foi até a porta da capela e olhou o animal tinha voltado para dentro da sepultura e estava jogando terra para fora continuou jogando terra para fora da sepultura ele então pediu para um dos colegas dele que estava lá mostrou o amigo muito corajoso foi na frente tocou uma garrafa estava num canto uma garrafa de cerveja vazia tocou no animal o bicho rosnou correu em direção ao portão atravessando a rua ele foi acompanhado pelos dois amigos que olhavam temerosos com a criatura que estavam vendo e não acreditavam ver tal criatura daquela forma para que aquele tipo de coisa fosse existente acompanharam o animal até o portão que ia alguns metros à frente este atravessou a faixa entrando no parque Chantiller esse relato se deu no município de Viamão no início do ano 2000 a primeira metade dos anos 2000 obrigado pela oportunidade esse relato é o lobisomio do cemitério do parque Chantiller grande abraço a todos do canal uma boa noite do parque Chantiller 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 do parque Chantiller